Olá pessoal, estou aqui na frente do Welcome Chacaraclabim e eu vim mostrar para vocês um pouquinho dessa região tão especial. O empreendimento fica na Avenida Dr. Ricardo Jaffé 1732. Você conhece essa avenida? Ela tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão e liga os bairros do Ipiranga, Vila Mariana e Bosque da Saúde. Aqui encontramos uma grande variedade de comércios e serviços, além de muita mobilidade e acesso à Avenida dos Bandeirantes, Avenida do Estado e a 23 de maio. Agora que falamos da Ricardo Jaffé, vamos falar um pouco do bairro Chacaraclabim. O bairro oferece uma infraestrutura enorme e o melhor de tudo, dá para fazer tudo a pé. Vou mostrar para vocês, vem comigo. Aqui do lado do Welcome Chacaraclabim, se andarmos 3 minutinhos, estaremos na porta do supermercado Tateno e do Saint-Marché. Um pouco atrás temos a Leroy Merlin e o Weston. E a apenas 5 minutos de caminhada, chegamos à Estação Santos Imigrantes. Perto de tudo, né? Bora tomar um cafezinho fresquinho na Padaria Fiorella? Estamos apenas a 7 minutos. Vem comigo! Continuando nessa mesma avenida, chegamos ao Einstein e ao Delgôme. Não tem desculpa para a saúde não estar em dia, hein? Se você preferir, o Hospital Sepaco fica logo ali na frente, que por sinal fica ao lado da Estação Chacaraclabim. Não podemos esquecer de falar de educação. O Clabim concentra instituições de muita qualidade, como a Faculdade São Camilo, a Mapple Bear, a Escola Marista, a ESPM e o Liceu. Galera, depois de tomar um café nessa padaria maravilhosa, estou dando um pulinho lá no Hortifruti Imigrantes para comprar umas coisinhas para casa. Lá tem de tudo. Chegamos aqui em Hortifruti Imigrantes. É bem conhecido pelo bairro e tem bastante opções gastronômicas. Agora, se você preferir um restaurante árabe, tem a Esferraria Imigrantes. Se preferir uma carninha, indico a Novilho de Prata, que tem carnes bem nobres. Gente, não dá para falar dessa região sem pensar no lazer e cultura. Vocês topam um passeio comigo até o Museu do Ipiranga? Pronto, chegamos no Museu do Ipiranga. Eu vim de moto. Mas, se vocês quiserem, podem utilizar a ciclofaixa para vir de bicicleta, tomando um ar e ao mesmo tempo se exercitando. Falando em ar livre, aqui também tem o Parque da Climação, que é um refúgio para a correria do dia a dia. Ah, e rapidinho chegamos ao Aquário de São Paulo, um lugar que está super em alta e vale a pena levar a família, principalmente as crianças. Por falar em animais, preciso pontuar que a Ricardo Jaffé conta com duas importantes redes de pet shop. Uma é a Cobase e a outra é a Pets. A Pets, inclusive, fica exatamente ao nosso lado. Agora, preciso voltar para o stand. Vamos comigo? Bom, gente. Chegamos no stand do Welcome to Chacaraclabim. Ah, e eu ia esquecendo de falar. Estamos próximos à Anchieta e a 5 minutos da Imigrantes. Ambas te levam ao litoral. E se na volta desse passeio você sentir fome, que tal jantar na sala VIP ou no Nico Pasto e Basta? Os dois são restaurantes tradicionais do bairro do Ipiranga. Espero ter conseguido apresentar essa região tão farta de atrações para vocês. Venha nos visitar e conhecer o decorado. Até a próxima! Tchau, tchau!